Nós queríamos conhecer um pouquinho do candidato, uma breve apresentação. Sou João Rodrigues, deputado federal, fui vice-prefeito de Ibiãozinho, prefeito daquela cidade, prefeito de Chapecó por dois mandatos, deputado federal reeleito, secretário de Estado da Agricultura, casado, pai de duas filhas, Carolina e Maria Rodrigues, Maria Paula, os meus dois anjos, e o meu grande amor da minha vida, que é a Fábio, está aqui ao meu lado. Dá um oi lá, Fábio. Essa é a minha esposa, essa é a nossa vida. É assim que a gente vive, em família. Na sua visão, o que a política influencia na vida das pessoas, especialmente dos moradores aqui da Serra Catarinense? A política influencia diretamente a vida de todo o cidadão. É através da política que se decide o futuro do país, o futuro das nossas crianças, a segurança pública, a saúde, o emprego. A política, ela é a máquina que movimenta absolutamente tudo. Além do mandato parlamentar que defende os interesses catarinenses, como é o meu caso. Como secretário de Estado da Agricultura, por exemplo, tive a oportunidade, com o apoio do governador Ramon Colombo, criar o Seguro da Maçã, que beneficiou mais de 3 mil famílias, que movimentou a economia do município de São Joaquim e da Serra Catarinense. Como deputado federal, determinei emendas minhas para a região, que ajudou em obras importantes, em projetos da saúde. Então, os mandatos e a política influenciam e muito. É claro que precisamos de mais, muito mais, para desenvolver principalmente o turismo da Serra de Santa Catarina. O que deveria ser mudado no atual cenário político? Acho que o atual cenário político deve mudar o comportamento, comportamento de eleitor e de candidato. Esta eleição está nos dando um novo rumo. É uma eleição que nos aproxima mais das pessoas e nos distancia mais do poder econômico. Então, vale o serviço prestado. Para mim, no meu sétimo mandato, entre deputado, prefeito, está sendo um desafio muito grande. Principalmente por tudo que passei, pela injustiça. Mas estou lutando com exigentes para manter esse mandato a favor de Santa Catarina. A favor do povo mais humilde, do povo mais sofrido. A favor dos catarinenses. Mas eu tenho a convicção que agora nós vamos viver um novo momento na política brasileira. Na sua opinião, o que deve ser mudado e melhorado aqui em São Joaquim? Olha, São Joaquim é a minha segunda casa. Eu sou cidadão joaquinense. Assim fui homenageado. Eu acho que São Joaquim é uma cidade bela, a natureza é maravilhosa. A infraestrutura que o governo do estado colocou aí dentro melhorou em muito. Mas eu creio que São Joaquim ainda precisa de uma gestão com a visão muito mais ampla, voltada para atrair o turismo. O turismo é a infraestrutura, investidores que construam, é invisto no município para atrair mais turistas. Se compararmos São Joaquim e a Serra Catarinense com a Serra Gaúcha, a natureza e a beleza nossa é imensamente superior à Serra Gaúcha. O que a Serra Gaúcha tem de vantagem de nós? A infraestrutura. A estrutura turística criada pelos gestores daquelas cidades. Então eu vejo que a gestão pública municipal precisa ser mais atuante em parcerias com os governos, os governos estaduais e o governo federal e através do governo municipal. Então eu fico muito feliz de poder participar, estar aqui contribuindo como deputado federal. Quais são os projetos que você tem em destaque para Santa Catarina e especialmente para o município de São Joaquim? Eu contribuí ao longo da minha história com São Joaquim, como secretário de Estado e Agricultura principalmente, quando criamos o Seguro da Maçã, quando ampliamos os programas de agricultura para favorecer a agricultura familiar. Foram mais de 2.500 famílias atendidas por programas que eu pilotei e criei com o apoio do governador Raimundo Colombo. Eu acredito que a política passa por mudanças e esse é um momento novo, é uma política nova. Menos dinheiro, mais povo. Esta é a política interessante. É a política de serviço prestado. E eu, graças a Deus, tenho um serviço prestado a Santa Catarina e a Serra Catarinense. Nós vamos viver um novo momento a partir desta eleição. Quando elegermos o futuro presidente do Brasil e termos a convicção e a firmeza de que ele fará um governo mais justo, mais austero, devolvendo o Brasil para os brasileiros. O que eu posso fazer e contribuir com a Serra Catarinense é fazer o que eu tenho feito, me dedicado ao máximo com os pleitos que me são enviados através do município de São Joaquim. Obrigado. Obrigado.